Eu não consigo mais andar de cavalo! Ainda bem que você chegou a... Você é fácil! Vai, 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 amigo! Vai, 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 vai! Vocês estão risadas porque vocês estão chegando! Não está entendendo essa idade! Mas... Então... Aqui quem vos fala é um sábio-polaco! É... Eu sou aqui... Uma derogária, sabe? A gente veio para trazer uma palavra para vocês de sabedoria! Mas se não me falha a memória, a memória nunca me falhou! É verdade! Então eu quero ouvir! Primeiro... As notícias! As notícias! Oh! A derogária! Primeiro... Vamos ver! Como é que está? Como é que está? O que está acontecendo aqui? As notícias! Olha aqui! Tem uns pensamentos do sábio-polaco aqui! Pois, oh! Pois, oh! Não é o que quer dizer? Os pensamentos do sábio-polaco! O pensamento do sábio-polaco! O pensamento do sábio-polaco! O cara diz tudo o que pensa! Mas pensa em tudo no que diz! É... Então vocês... Pense muito bem no que vocês têm que falar! Pense muito bem! Porque a língua é o chicote do corpo! Cuidado no que você diz! É... A gente aprende! Esquece! Aprende! Esquece! Aprende! Aprende de novo! Esquece de novo! Mas Deus nunca esquece do que ensinou para a gente! É... Isso que eu não sei! Não! Cuidado! O que você aprender! Aprenda! É... Cuidado! Vamos ver que tem mais aqui da sábio-polaco! Sabe a verdade! Hum! 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 Desculpe! Essa toda a monomonia a gente incomoda! É melhor levar um tapa da verdade do que um abraço da felicidade! Você tome cuidado amigo! Quem é o seu amigo? Aquele amigo que está dando um tapa da verdade ou um abraço de farsa? É... Cuidado amigo! Cuidado! As pessoas querem ver você bom! Mas não querem ver você nunca melhor que elas! Cada um quer ver! Pergunta! Amigo! Você está bom? Está bom! Claro que estou bom! E você? Ah! Não quero estar melhor que você! Eu quero! É... Então tem cuidado! As pessoas que se tem amizade! As pessoas do mundo! Cuidado com essas pessoas! Cuidado! Existe muita diferença no que você quer e no que é bom para você! As vezes nem tudo o que você quer! Deus fala o que é para você! Então cuidado! Cuidado! Não é certo! E mais um último pensamento que está escrito no jornal da Gazeta do Eurocário! É... 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 Esse aqui vocês estão vendo aqui. Tem coisa nessa Bíblia que o bairro da gente ensina a gente a fazer. E a gente nunca esquece. A gente nunca esquece, porque é detrás disso. Como a gente fazer essas coisas? O Polaco gosta bastante de Chumarão. E a gente cultiva muito. A gente cultiva muito essa tradição. O Pai da gente ensinava a gente a fazer. E a gente consegue ainda fazer. Hoje em dia está mais difícil. As aritose, as polomodilhas. A gente fica meio morrido. Mas a gente ainda consegue fazer ainda as coisas. Então, a gente está meio aquilo fazendo para manter a cultura da nossa época. A nossa cultura. E o Pai da gente ensina que a gente tem que fazer isso e manter a nossa cultura. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou fazendo isso aqui para mostrar para nós que estamos aqui. Que a gente pode fazer isso aqui e usar e dizer que a erva é só na cultura. Então, existe algumas ervas que são usadas para a nossa cultura. Então, existe algumas ervas que são usadas para a nossa cultura. Essas ervas não podem achar. Essas ervas perjudicam cada um de nós. E essas ervas. Faz a gente cair. Enquanto a gente cai. É só Deus para levantar a gente. E essa erva aqui. É uma erva da boa. Um deitado que a gente usa. Um deitado que a gente usa. Sempre. Erva. É só na comida. Saúde para todos vocês. Amém. Deus abençoe. Saúde para lá. Fica por aqui. Se alguém quiser tomar um chimarrão. A comida está aqui. Isso é para dizer para vocês que só. Cristo salve. Cristo é o? Cristo é a salvação. Amém. Amém. É uma só? Amém. 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 Amém.